Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Mas eu te amei Foi como no sonho E te amei E te amei E te amei Mas eu te amei Mas era de verdade E eu me apaixonei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Foi tão pouco tempo Que dia tão lindo Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Amor não se escolhe Ele acontece Quando nem se espera Quando nem se espera Ele floresce Ele floresce Ele floresce Que dia tão lindo Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa e eu aproveitei Lhe tirei para dançar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo o que me matar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo o que me matar Fiquei apaixonado Por esta mulher Estou desesperado E faço tudo que ela quiser Estou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado, estou apaixonado, por esta mulher. Estou desesperado, e faço tudo que ela quiser. Sou minha vida por ela, eu pulo a fé da janela. Vou fazer tudo que ela quiser, estou apaixonado. Sou minha vida por ela, eu pulo a fé da janela. Muitas vezes eu quero cantar, e não encontro motivos. Outras vezes eu quero falar, e não encontro palavras. Vai rasgando espaço no vento, ele vai te encontrar. Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar. Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar. E assim vou vivendo de você. E assim vou querendo amar você. E assim vou vivendo sem você. E assim vou querendo você. Muitas vezes eu quero cantar, e não encontro motivos. Outras vezes eu quero cantar, e não encontro palavras. Muitas vezes eu quero cantar, mas o meu pensamento vai longe. Ele vai te buscar. Vai rasgando espaço no vento, ele vai te encontrar. Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar. Com o meu pensamento em você. Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar. E assim vou vivendo de você. E assim vou querendo amar você. E assim vou vivendo sem você. E assim vou querendo você. E assim vou querendo você. Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finge o que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim em você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim. Do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finge o que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim em você. São tantas coisas, só nós sabemos. O que envolve o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que amo, me faz tão fria e indiferente. As situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho. Pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até a plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor. São tantas coisas. 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 violentas São tantas coisas. São tantas coisas. Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterna céu e mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono mil de dia inteiro Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterna céu e mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterna céu e mar Da tua vida Tem gaivotas Tem gaivotas Tem luar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar ela chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterna Como a terra é o céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona Se o rei dos reis fechar Serei a terra como a terra é o céu e o mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora quando o amor Se vai chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora quando o amor Se faz chegar Não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Deixar eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza Suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Quero eu me deitar Quero ser mais carente Quero ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Onde os nossos erros Quero ser mais carente Quero ser mais carente Quero ser mais carente Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então pedir Vai então pedir Falar de amor A mim faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Eu preciso de ser E a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Que é você Que a mulher em mim Tentei me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez Que nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, soridão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, soridão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo alguém Não é pra eu te amar Quando mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora é só vocês Madrugada, soridão Madrugada, soridão Virou alucinação Olha, não vejo alguém Quanto mais eu tento te odiar Quero mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Robson Sons Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Faz um tempo que minha vida não tem valor É porque aqui dentro de mim restou essa dor Se decidiu Se decidiu não mais me ver Naquela noite eu morri E agora aqui meu coração não vai sorrir Se aquela noite você foi me abandonar Meu grande amor Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim 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 Parece que agora que entendi Que te perdi foi pra sempre Eu não consigo nessa casa mais dormir Se a cada noite quase morro te lembrar Meu grande amor, é triste a dor Aqui sozinho e sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim, cê tá ganhando aí Longe de mim, ganhando aí Vai na minha pele, viver assim Longe de mim, ganhando aí Vai na minha pele, viver assim Você não dá conta, nem tá aí comigo Vive me esnubando, ligando um ombro amigo Insisto em o que eu faço, é pra poder viver Quero deitar em seus braços, só pra te dizer que Quero só escutar sua voz E beijar você só um minuto mais Longe de mim, ganhando aí Vai na minha pele, viver assim Longe de mim, ganhando aí Vai na minha pele, viver assim E beijar você só um minuto mais Que lembramos até morrer Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Tem flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui celesteiro das noites Fui celesteiro das noites Cantei Molhado com flores Molhado com flores Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Molhado com flores Não lembro Que cantei na sua rua Molhado com flores Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mandam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantei Não me amou Tô ouvindo demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje eu tô tão forte Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mandam Daqueles que mandam Com sabor de saudade Não me amou Com sabor de saudade Tem coisas que a gente não esquece Não me amou Mas você não merece Mas você não merece Não me amou Com sabor de saudade Não me amou Com sabor de saudade Com sabor de saudade Não me amou São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Com sabor de saudade Não me amou Não me amou O que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir